Agora é que são elas. Por quê? Porque agora eu terminei de retocar minhas luzes e quando eu termino de retocar as luzes, o cabelo, ó, ele sente muito que é um cabelo fino, é um cabelo de 50 anos, então retoca as luzes, ele demora um tempo pra recuperar. Antes, assim que eu retocava, eu usava um produto importado de anos que eu tenho aqui e agora eu vou testar o hidratei, que eu tô usando há dois meses, pra esse pós-luzes. Tô lavando aqui das luzes com o hidratei, vai ser o teste pra ver se hidratei essa Coca-Cola toda mesmo, é o que faltava pra eu ver se ele realmente é tudo isso, é passar no teste do pós-luzes. Aí agora eu vou usar o SOS, ponho um pumpzinho, meio pump dele dá pros meus cabelos. Você vê que você põe ele nas mãos, esfrega, ele já começa a aquecer, ele muda a estrutura dele. E aí eu passo sempre só nas pontas, hoje eu vou trazer até um pouquinho aqui mais pra cima, já que eu retoquei luzes, né? Então eu quero uma raiz também hidratada, cuidada. E aí o que que eu faço? Sempre que eu passo o SOS, eu desembaraço ele, que ele tem que ficar três minutos nos cabelos, assim que eu desembaraço, eu passo a máscara da hidratei, essa sim, eu vou passar só nas pontas agora, eu passo a máscara da hidratei. Então é esse o processo, e aguardem pra ver o resultado, que eu também tô louca pra ver como é que vai responder esse cabelo, hidratando ele em pós-luzes com o hidratei. Chique demais, né? Ah, e vou levar o meu spray multifuncional pra ele aplicar um pouquinho antes de passar o secador, porque o spray multifuncional é Living Antifreeze, protetor térmico e protetor solar. Ele é multifunção mesmo, ele é maravilhoso. É um dos meus prediletos da linha toda. É o SOS e esse spray multifuncional. Ó, agora já tô aqui, Marquinho já vai usar o spray multifuncional, e vocês não sabem o que ele falou quando ele chegou aqui hoje. O que que você falou dos meus cabelos, Marquinho? É maravilhoso. O cabelo tava diferente, não é? Porque ele faz meu cabelo há anos. Tá bem cuidado. Entendeu? Olá, gente linda e cabeluda do nosso canal. É nesse climão de vlog, nesse lugar lindo, que eu vou iniciar o nosso vídeo hoje. Por quê? Hoje tá todo diferentão. Hoje é domingo, primeiro de maio, e sim, nós trabalhamos no final de semana também. Então já vai deixando aqui o seu likeão. Por quê? Porque eu sou a operária da internet, que trabalho no domingo, trabalho se eu tô aqui no campo, no interior. E hoje nós vamos fazer a resenha de dois meses de uso do Hidratei. Então vocês já estão vendo aqui meu cabelo em teste. ao ar livre. Vocês vão saber como ele se comportou no pós-luzes, porque era isso que eu queria ver realmente, porque eu tô há dois meses usando o Hidratei. Eu vou contar tudinho pra vocês. Tô aqui, ó, nesse lugar maravilhoso, passando o final de semana e trabalhando ao mesmo tempo. Então vamos lá pra dentro, lá do meu chalé, que eu vou continuar esse vídeo lá com vocês. Vem comigo! Já estou aqui dentro do meu chalé, tô aqui no interior, passando o final de semana. Quinta-feira, agora, eu retoquei as luzes dos cabelos, como eu falei pra vocês, e queria ver como o cabelo iria se comportar no pós-luzes. Por quê? Porque todo mundo sabe que quando a gente faz luzes, recorrentemente, anos e anos, anos e décadas, fazendo luzes, o cabelo ressente muito, porque as luzes abrem muito a cutícula do cabelo. E aí, logo depois das luzes, ele demora a recuperar. Então o que eu fazia toda vez que eu retocava luzes? Eu passava o CPR, que é um produto gringo, que eu até comprei em sociedade com a minha irmã, de tão caro que ele é, e porque usava pouco, usava somente quando eu retocava as luzes, porque ele reestruturava o cabelo, mas deixava o cabelo pesado. Então demorava, assim, umas duas lavadas pra eu ver o resultado daquilo com os cabelos soltinhos. Falei, dessa vez, eu vou usar o hidratei pra ver como o cabelo vai se comportar, já que ele também é um reconstrutor. E pra minha surpresa, o cabelo não ficou pesado, o cabelo não ficou ressecado, ficou bonito, ó. Foi quinta que eu fiz, hoje é domingo, os cabelos estão aqui, ó, soltinhos. Eu não mostrei pra vocês naquele dia que ela veio, que era o dia que ele estava retocando, porque foi o cabeleireiro que secou, o cabeleireiro que retocou, e não conta. A gente quer ver ali, a gente mesmo secando, no dia a dia, como é que o cabelo se comporta. E pra minha surpresa, levantei hoje, ó, tô num lugar aqui que é super úmido, porque tem muita natureza, como vocês viram. Então, o cabelo demora mais pra secar, bateu o secador, não tem frizz, o cabelo tá soltinho, tá bonito, tá bacana no pós-luzes. Amém! Eu vou aqui mostrar pra vocês a família, hidratei do que ela é composta, porque tem gente que não conhece, tem gente que não viu o meu primeiro vídeo, que é o vídeo onde eu apresento o hidratei pra vocês, resenha do hidratei, e agora é a resenha, dois meses de uso, pós-luzes ainda. Então, o hidratei, basicamente, ele é composto pelo shampoo, que você usa muito pouco, eu vou até mostrar, eu usando ele durante dois meses, até um pouquinho mais de dois meses, que não gastou quase nada de produto, ó. Aqui é a máscara deles, e vocês não têm noção do perfume que tem cada produto da linha hidratei. A máscara, só usei isso, isso é porque o princesa, o marido também tá usando junto comigo, tá? Aqui somos eu e ele usando, e foi bem pouco produto, porque como ele é muito graxo, como ele tem bastante óleos na composição, engraçado que ele tem óleos, mas não deixa pesar, não sei qual é a mágica disso. Ele tem bastante óleos, então, pouquinho produto já é suficiente pra envolver todos os cabelos, e deixar ele bem ali, humectado. E aí, tem essa coisa muito bacana, que é o SOS. O SOS, agora no frio, ele muda um pouquinho a coloração dele, tá vendo que ele tá com cor de água de coco? Então, quando eu tô no banho, eu já começo ali, que eu tô enxaguando o shampoo, eu já começo a deixar a água quente escorrer, porque ele vai ficando mais transparentezinho, você chacoalha ele, e faz o quentinho nele, seja da água, seja das mãos, ele já vai clareando. E é um meio pumpzinho, já é o suficiente pra cobrir todos os meus cabelos. Deixa ele três minutos, desembaraça, eu passo a máscara por cima dele, e tem, pra finalizar, a Família Hidratei, tem esse aqui, que é o meu predileto, que é o spray multifuncional, ele é igual a gente, multifunção. Então, ele é antifreeze, ele é reconstrutor, ele é protetor térmico, então você pode usar ele antes de secar os cabelos, porque ele vai proteger os fios, e protetor solar. Então, você pode usar ele quando você tá no campo, quando você tá na piscina, na praia, tudo isso, ele vai proteger seus cabelos enquanto trata ao mesmo tempo. E ó, ele é enorme, assim como a composição dele, que também é enorme, e eu não vou dizer a composição aqui, porque já tenho vídeo pra isso, e se você não viu esse vídeo, que eu apresento a Família Hidratei, eu vou deixar um card aqui no final do vídeo, pra vocês assistirem, porque é um vídeo de apresentação, bem bacana, e o spray multifuncional, é aquele produto que você compra, e vai durar a vida inteira, por quê? Porque ele é grande, e você só precisa de um pouquinho, ó, dois pumpzinhos, uma textura muito boa, ele nem é muito grosso, nem é muito fino, e você pode usar ele também, como finalizador, finalizou os cabelos, quer passar o seu spray, a gente fez, pode passar, porque é maravilhoso, é um produto que, da família toda, foi o que eu mais gostei, seguido do SOS. Que apaixonante! E aí, olha só, o meu cabelo que vivia no frizz, ontem ainda, que eu cheguei aqui, tava muito frio, hoje tá um dia lindo, mas ontem fez frio e garoa, o dia inteiro, vocês não sabem, o que era meu cabelo, quando via uma garoa, parecia o urso do cabelo duro, ficava desse tamanho de frizz, e, por incrível que pareça, dessa vez, ele até ficou, assim, perdeu esse liso, da escova, da gente secar com o secador, e dar uma modelada, mas ele não ficou com o frizz, ele não voltou até aquele frizz, que ele tinha, tudo graças ao hidrateio, o que eu notei nesses dois meses, como ele é um reestruturador, ele tem um poder hidratante muito grande, as pessoas que não tem os cabelos tão com luzes, assim como os meus, tão fininhos, tão danificados, como os meus vinham há anos, isso usando só produto importado, você pode, como é que eu vou dizer, fazer o tratamento com hidrateio, com a família hidrateio, e começar a dar intervalos, ele trabalha na estrutura dos cabelos, trabalha na hidratação, e aí, quando você vê que ele está já bem estruturado, e bem hidratado, você pode ou intervalar os usos, ou ir diminuindo a quantidade de produto, que é o que eu senti no meu caso, eu já diminui a quantidade de SOS, e já diminui também a quantidade do spray multifuncional, por quê? Porque o cabelo cria corpo e estrutura, então já dá para ir intervalando, mas, tudo isso para dizer para vocês, que sim, família hidrateio está aprovada, é maravilhosa, ela pode até parecer um pouco cara agora, para comprar de início, mas depois ela não fica cara, porque ela é muito econômica, vai durar um tempão, serve para todos os tipos de cabelo, desde que o cabelo esteja desvitalizado, ele precisando de uma hidratação, por exemplo, no pós luzes, para cabeleireiros, ter a família hidrateio, para dar aquele up, logo depois das luzes, é um excelente negócio também, ou para você ter em casa, e cuidando dos cabelos pós química, seja luz, seja tinta, amei, está super aprovada, família hidrateio, e temos cupom de desconto, eu vou deixar aqui, na descrição do vídeo, o link com o cupom, caso vocês queiram, experimentar, essa família maravilhosa, família hidrateio, meus amores, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, ah, e deixe aqui nos comentários, se você já conhece, a família hidrateio, e quais os resultados, que vocês tiveram, quais as impressões de vocês, sobre a família hidrateio, que eu quero saber, eu amei, eu quero saber se você amou também, beijo de cabelos hidratados, até o próximo vídeo, tchau, dois meses de uso, sem frizz, o cabelo fica solto, fica leve, está vendo, estou bem, bem feliz, com o meu hidrateio, e aí